Em Giraldo Ponciano tem obra prontinha sendo entregue toda hora. O mês de fevereiro vem sendo marcado por grandes inaugurações. Além da entrega da rodovia GP002 Antônio Estevam Sobrinho, ligando Cana Fístula do Cipriano ao Jaciobá, a Prefeitura de Giral trouxe mais novidades e você vai conferir agora. Inauguração do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Áurea Alexandre da Silva. Inauguração da creche Professor José Aparecido dos Santos. Entrega da reestruturação da Praça de Eventos, vereador Eloy Cabral. E assinatura Rodovia GP002 Aurélio Firmino de Oliveira. É tanta obra sendo entregue em tão pouco tempo que fica difícil até de respirar. Ah, e já vamos avisando que em março manteremos o ritmo, porque aqui o trabalho não para. Prefeitura de Giraldo Ponciano, construindo o futuro hoje. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.